Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês um vídeo pra falar desse desafio aqui, pessoal, olha só, mano, plante evidência, né, mano, na Toca do Gato ou na fábrica de descarga, pessoal, tem que plantar, então, três evidências, né, mano, eu estou indo aqui em direção à Toca do Gato, né, mano, pra fazer com vocês nesse vídeo. Então, pessoal, já deixa o like no vídeo aí, não se esqueça, desce aí, aperta no joinha, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações, me apoia na loja com a minha tag PipocanerayNYT, você está vendo ali embaixo do mapa. E é isso, mano, vamos aqui na Toca do Gato, a gente tem que procurar, então, três evidências, eu nem sei se tem as três aqui, mas eu vou cair aqui, tá? Moda equipe tumultu, cadê? Tem um baúzinho aqui, deixa eu pegar ele, tá lá, mano, vou pegar o baú aqui, vem uma arminha, uma 12, tá ótima, mano, outra aqui também, vou levar duas, fazer double tática. E, olha, aqui, ó, já tem uma aqui, pessoal, caixa de correio quebrada. Tá, plantei uma evidência, beleza, vou estar caçando as outras, mas antes vou pegar esse baú aqui, caraca, olha só o que tem aqui, mano. Beleza, né, mano, a tática e uma P90. Vamos lá, pessoal, deve ter mais evidências pra plantar por aqui, deixa eu ver, mano, eu vou sair caçando aqui pra não ficar tão cumprido o vídeo. Aqui atrás, sei lá, acho que não. Você vai ter aqui na fábrica de descarga, aqui nos teus três, mano, eu não sei, qualquer coisa eu corto aí, vocês vão ver aonde vai ter também lá na fábrica de descarga. Ou então, eu acho tudo aqui. Pegar essa munição aqui que é muito bom, aqui também. Que isso? Ah, aquela doze que faz, né, faz fogo. A doze que faz fogo. Ué, cadê os outros, né, pode ter mais aqui? Ué, cadê, cadê, cadê? Eu lembro de plantar evidência, mas não tô achando. Cadê? Onde é que tem que plantar? Aqui, 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 ó. Ó, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Beleza, é dois, é dois. Acho que pode repetir também, né, mano? Porque quando eu vou repetir, vou voltar aqui. Já era, faço três, mas deixa eu ver se tem mais aqui. Eu, sinceramente, pessoal, eu não sei se tem, viu? Aqui em cima não vai ter, com certeza. Toma. Mano, eu achava que tinha mais aqui, pô. Mas tá do lado de fora? Ah, cara, rampa apareceu lá embaixo, lá, ó. Se tá aqui fora, aqui. Então, aqui eu acho que não tem nada, hein? Sabe que achamos bolinha, né? A gente pode voar aqui e ver tudo. Em volta aqui tem alguma coisa, tem não aceitar chegando. Deixa eu ver, mano. Vou explodir aqui de novo. Aqui tem, será se tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela tá comendo as pimentas aqui, mano. Mano, não tem. Então, eu vou cortar o vídeo. Eu vou voltar aqui na troca do gato pra poder finalizar. Cortei. Tá lá, pessoal. Vi aqui, ó. Que não adianta você voltar pra tentar fazer aqui os outros. Porque não está ali, tá vendo só. Mas, pessoal, olha só, mano. Está aqui, ó. Provavelmente eu devo ter passado do lado e não vi. Tá aqui o outro. É só pegar. Prontinho. Completado, mano. Finalizado, então. Tem os três aqui, né? Passerei. Não encontrei naquela hora, mas encontrei depois. E, bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar um like no vídeo aí pra poder fortalecer. Se inscreva se você é novo. Ative as notificações. E, também, pessoal, me apoia lá na loja com a minha tag. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.